Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o Georgie que é o cachorrinho que eu ganhei de Natal para ele me ajudar a abrir uma LOL Little Sister da série 3 Então, vamos lá? Eu vou falar para ele sentar para mim abrir a LOL Hey Georgie! Sit! Viu? Ele sentou Eu fiz ele sentar aqui Então agora a gente pode começar a abrir a nossa LOL Estou muito ansiosa Tem 5 camadas igual a LOL Little Sister É, igual todas elas, né? Então eu vou abrir aqui a primeira camada que é a dica A dica está vindo aqui A dica é Catnap Que é um gatinho com É Parece que ele está Tirando uma soneca, né? Ele está tirando uma soneca A segunda camada Ah, não é Então nada Ela é rosa Aqui o sticker Que é de mudar a cor E olha que fofinho ela Ela está dormindo E olha, essa aqui está falando I love naps Talvez deve ser uma dessas duas, né? Porque ela está falando Que ela gosta de dormir E a dica é E a dica é De dormir Então vamos Ficar sem cair Vamos abrir aqui É diferente Saquinhos O que é do colecionador também Uhum Ainda está um tamanho Tá Aqui, olha que fofinho É rosa agora É rosa do bem, né? Rosa claro, né? Porque o outro era rosa escuro com preto Olha, agora tem um escrito diferente aqui, ó Vamos abrir este saquinho Não mudou, né? Não Vamos deixar aqui Agora, ó Aqui O acessório Olha É um livrinho É um Dream Diary Que é um diário de sonhos Agora Aqui Que é Dica a bolsinha, né? Aqui é a bolsinha Que fofinho Meu Deus Que lindo Que fofinho Nossa, são as Lil Sisters do Confetti Pop Olha É mesmo, gente Aqui é a Lil Sister Aqui É as Confettis E aqui são as Lil Sisters Olha 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 essa aqui Ela parece a Bombom Deixa eu ver Deixa eu ver Qual Lil Sister A gente pegou Olha Aqui, olha Foi essa Little Snuggle Baby Olha A Little Snuggle Baby Essa daqui É a Essa daqui É a irmã grande Da que a gente tirou Eu acho que eu sei Quando ela muda de cor E essa daqui É a que a gente tirou Olha Dá pra ver um pouquinho Aqui O cabelo branco Dela Aqui Tá meio Rosinha Então eu acho Que fica Rosa Choque Aqui Olha Olha a fraldinha dela Que fofinha Tem um olhinho Fechado Igual isso aqui E Olha o rostinho Dela Eu acho que ela Fica com um negocinho Assim Que tá meio Rosinha Assim Então vamos ver Eu achei isso Muito fofa Então vamos ver Como ela muda De cor Eu acabei de pegar Aqui a água E agora A gente vai ver O que aqui Ela faz Então agora Eu vou Pôr ela aqui Uou Você viu Caiu sem querer Minha mãe Já foi Instantâneo Olha Você viu Uou É instantâneo Olha que fofinha A fralda dela Não tá com nada Vamos tacar um pouquinho Aqui Mas eu não deixei E vou pôr ela assim Olha Olha como ficou a fralda Viu Olha eu vou fazer assim Só cair a aguinha Aqui do gelo Uou Ó A cor do gelo Vai cair aqui Viu Muito legal Né Muito fofinha Olha Fica É um rosa Choque Assim E olha a fraldinha Fica preto com os olhinhos Igual Que isso aqui Hey Georgie High five Ele me deu um high five Então eu acho que ele gostou muito Essa aqui foi a nossa Leo Mostrando de novo Ela ficou muito bonita Quando eu ponho na água Então pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique no gostei Se inscreva no canal Aqui embaixo Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau